O Arroz Film Festival vai decorrer do dia 9 ao dia 16 de setembro no Auditório Camões. Neste caso estou aqui para falar do concerto de abertura, que será o concerto de Mazgani no dia 9, na sessão de abertura do festival. Temos essa felicidade de anunciar o concerto de Mazgani, através do seu novo álbum, The Traveler, ou seja, o viajante. Viajar, ou seja, ao Arroz Film Festival, é viajar por o mundo, é ir buscar várias culturas. Convido todas as pessoas a estarem presentes no concerto e na sessão de abertura do Arroz Film Festival. E é um concerto a não perder, tal como todo o Arroz Film Festival, que digo mais uma vez, do dia 9 ao dia 16 de setembro no Auditório Camões. O Arroz Film Festival